Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais uma encomenda. Pessoal, essa encomenda é uma encomenda da Avelino Coleções. Forte abraço para você, Robert, nosso colega aí, administrador da Avelino Coleções. Pessoal, eu adquiri umas capas divisórias da Avelino Coleções e adquiri essas capas em PDF. E mandei fazer todas para mim colocar aí nos albos aí, nesses projetos, belos projetos que a gente está montando aqui no canal Neri Coleções. Então estamos aqui, isso tudo aqui são as capas que chegou, tudo aí da Avelino Coleções. Vou deixar o contato da loja da Avelino Coleções na descrição do vídeo. Olha para vocês verem aqui, cada conta capa mais linda do que a outra. Deixa eu deixar para vocês o que eu vou mostrar aqui. A gente vai mostrando os períodos para ficar mais fácil. Vem aqui, emissão do Banco Central, primeira estampa, 1923 a 1930, segunda estampa. Muito bacana, nós vamos colocar lá, fazer um vídeo bacana para mostrar para vocês aí. Estaduais, bônus do tesouro, temos aqui 1930 a 1932. Bacana demais, o acabamento muito bacana pessoal, muito top. Aqui a gente tem aqui um índice aqui de todos os sistemas monetários brasileiros, incluso. Império, troco do clube, bacana demais. Império, tesouro nacional. Muita contra capa bacana pessoal. Aqui vem sistema monetário, cruzeiro novo, cruzeiro real. Para incluir, emissões da caixa de conversão, 1906 a 1913. Bacana demais. Emissões da caixa de estabilização, 1926 a 1930. Bacana demais também. República, tesouro nacional, 1989 a 1942. Top demais. Cédulas nacionais, cédulas nacionais, império, república velha, era Vargas, república populista, regime militar e nova república. Contra capa também aí, bacana. Real, segunda família, 2010 até nos dias de hoje. Top demais. Bacana. Real, primeira família, 1994 a 2010. Também vai agregar naquele projeto top lá, cruzeiro real, 1993 a 1994. Aqui tem o gauchão, a baiana, cedras difíceis. Cruzeiro, 1990 a 1993, o famoso cruzeiro de 90. Está aqui também, cruzo. Cruzado novo, 1989 a 1990. Prontinho para entrar no álbum também. Cruzado, 1986 a 1989. Vários sistemas monetários aí, pessoal, que teve aí no decorrer dos anos passados aí. Cruzeiro de 1970 a 1986. Também está aqui. Cruzeiro novo, 1969 a 1970. Tem algumas cedras difíceis aí desse cruzeiro novo, pessoal. Ali do Santos Dumont. Cruzeiro, 1942 a 1967. Primeira estampa, incluso. Cruzeiro, 1948 a 1967. Segunda estampa. Também está junto aqui. Cruzeiro, 1961 a 1967. Primeira estampa. Cedra do Índio. A primeira cedra fabricada na Casa da Moeda do Brasil. Top demais. Aqui a gente tem algumas conta-capas aqui também, pessoal. De cedras do mundo. E começando aqui, América do Sul. Muito bacana a contracapa aqui. Faz parte também. Vem junto. Tá? América Central. Aqui. Bacana demais. América do Norte. Está aqui acompanhado. África. Top demais. Ásia. Bacana demais. Europa. Bacana. Oceania. E aqui. Uma conta-capa aqui. Cédulas internacionais. Oceania, Europa, Ásia, África, América do Norte, América do Sul e América Central. Top demais. Aqui a gente tem aqui a conta-capa das cédulas nacionais. Cédulas comemorativas, fantasias e souvenirs. Também tem também para colocar na conta-capa do álbum. Muito top. E aqui a gente tem aqui todos os endereços aqui. compras, averindo coleções. Aqui tem um contato para vocês entrarem em contato. Aqui vários produtos aqui. Tá? E eu vou deixar na descrição do vídeo esses contatos aqui. Esses endereços online para vocês adquirirem essas belas capas. Tá vendo aqui? Tudo aqui são as capas. Deixa eu passar para esse lado. Vai ficar melhor. Tá vendo? Capas, etiquetas. Etiquetas de cédula, etiquetas de moeda. Contra capas de moedas do mundo, cédulas do mundo. Tudo para vocês encontrarem na Avelino Coleções. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por assistir o vídeo até aqui. Aqui, capas para a sua coleção. Bacana demais, Robert. Trabalho aí muito top. Tá? Gostei dos produtos. Bacana demais. Vou deixar aí o contato da Avelino Coleções na descrição do vídeo. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ativem o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Forte abraço, Robert. Obrigado aí pela oportunidade de negociação. Tá? E eu vou acrescentar essas belas capas divisórias. Tá? E é muita. Bastante coisa. Olha, isso aí. Vou acrescentar essas belas capas divisórias nesses vários projetos que estão aí no canal Neri Coleções. Forte abraço, tá? Tamo junto nas coleções. Obrigado por tudo, pela oportunidade, pelas likes, pelas explicações, pelas orientações. Muitos projetos aqui eu fiz direcionado nas suas orientações. Forte abraço para você, Robert Avelino, administradora aí da Avelino Coleções. É isso aí, pessoal. Forte abraço para todos. Tamo junto nas coleções. E deixa aquele like para fortalecer. Valeu, galera. Obrigadão. Tamo junto.